As palestras de divulgação e me deram a tarefa de apresentar ao professor Harold Rosenberg, que não é da Universidade de Paris, porque ele tem tantos anos vindo para o Brasil periodicamente, que é brasileiro, e é mais alguém desta casa, e tem nos ajudado de uma maneira única, ajudando na formação de pesquisadores brasileiros, tendo muitos trabalhos de uma qualidade fantástica, com muitos pesquisadores brasileiros e não brasileiros. Então, ele começou trabalhando em topologia, mas depois percebeu que isso era algum tipo de pecado, e começou a fazer geometria, a diferença. Então, agora ele está trabalhando principalmente em teorias de subvariedades de curaturas médias constantes, sobretudo, superfícies mínimas, que é o que ele vai falar para nós hoje, que são superfícies mínimas na natureza e na matemática. Eu vou tentar falar em português, e eu espero que isso funcione, e se não, não tem medo de me falar que eu deveria trocar de língua, sem problema. Esse assunto de subvariedades mínimas começou no papel de Lagrange, em 1766. Então, esse papel, ele começa como uma função de EFI, que satisfaça a solução de um problema de optimização ou variável. Ele mostra como tirar de essa uma equação diferencial satisfeita por EFI. E hoje, nós chamamos essa equação de EFI de Lagrange, do problema variacional. E dentro desse papel, ele dá alguns exemplos dessa técnica. E um desses exemplos foi o nascimento de superfícies mínimas. E, por exemplo, foi o seguinte, fica um diminuído de compacto no plano euclidiano. Então, em função de contínua de FI sobre fronteira, que é gráfico de FI, que é FI de K, e uma extensão de FI no interior D, FI, que é aqui P, P, F de P, o gráfico de FI, e suponhamos que FI tem propriedade, que a área desse gráfico é minimizante para todas as funções iguais a FI na fronteira de D. A área do gráfico de FI é minima para todas as funções iguais a FI sobre fronteira de D. Isso é um problema variacional, e F. Uma solução desse problema vai dar uma equação diferenciada satisfeita para FI. Isso foi exemplo que ele dá. Então, como tirar dessa equação diferenciada, essa equação de Olho-Lagrange satisfeita para FI, quando a área desse gráfico é minimiza. E essa técnica funciona para todo problema desse tipo. Você pega qualquer função de H sobre D de classe C1, zero sobre fronteira de D. Você pega um número pequeno epsilon positivo, um número T menor que epsilon, e você faz uma variação de FI com H e T. Ft e F mais TH, H. Para T igual a zero, você tem FI, e tudo funciona em Ft, é igual a FI na fronteira de D, porque H é zero na fronteira de D. E a área desse gráfico, de FT, é integral sobre D, raio quadrado, 1 mais credente FT, quadrado. Se F minimiza a área, quer dizer que T é igual a 0, a derivada dessa função é senula. Então, você calcula a derivada dessa função é integral 0. E a derivada integral 0 é integral sobre D, produto que é F, para 20H, 20F, sobre W, entre W quadrado e 1 mais credente F quadrado. E agora, você faz uma integração por parte, quer dizer que isso é integral de H, divergência, gradente F, sobre W. Mas, F é minimizante para esse problema, mesmo o stationer vai dar o mesmo resultado, quer dizer que essa derivada é senula, quer dizer que essa é 0. Essa é 0 para qualquer H, 0 sobre fronteira. Isso quer dizer que essa coisa aqui deveria estar identicamente 0 no domínio. Então, você tira da essa, a equação de ordem de grange do problema. Eu vou escolher dizer uma coordenada do xy do plano. Então, a equação de derivada parcial, 1 mais F y quadrado, F xy, 1 mais F y quadrado, F y y, mais 2, F xy, f xy. Essa equação, vamos, se chama estrelas. Isso foi exemplo de Lagrange. Se você minimiza área com fronteira fixo, o gráfico de F é uma solução dessa equação não linear diferencial. E Lagrange, nesse papel, dá um exemplo, de uma solução desse problema. Um exemplo só. F de xy é igual a x mais by mais c. A, B, C qualquer. Um plano. Só um exemplo, dentro desse papel. E agora, vamos discutir que são as soluções dessa equação. Que são as propriedades interessantes, as soluções dessa equação. E vamos fazer uma coisa mais global. Vamos dar uma definição de superfície mínima dentro do R3. que é, se, localmente, M é uma solução dessa equação. Que quer dizer que quando você escreve F em um ponto de M que é um gráfico local sobre um diminuio do plano tangente de M em função de F, que esse gráfico, localmente, em cada ponto, é uma solução dessa equação. Então, isso é uma definição de superfície mínima dentro do R3. localmente, M é uma solução da estrela. E vamos nos interessar hoje, geralmente, a soluções simpático. Simpático, para mim, quer dizer que é uma solução mergulhada. Eu não quero uma superfície aqui, que tem muitas adsecciones. Se é uma curva, me imagina a superfície que não é mergulhada. Então, vamos tentar ver exemplos, exemplos e a teoria de superfícies mínimas, mergulhadas. E eu quero também uma superfície, geralmente, completa. Quer dizer, se você anda sobre a superfície, ou se não, vai cair no buraco que não é dentro da superfície. Você pode andar em qualquer direção sem ter problema. Sempre fica na superfície. Bom, agora tem um exemplo, o plano. Geralmente, foi tão difícil achar as soluções desse problema, que cada pessoa, os 200 anos depois, 200 anos, um pouco menos, que acha uma solução interessante, tem o nome dele na superfície. E não tem muitos nomes. Não tem muitos. Mas, depois, teve dois exemplos. Para a mulher, ele não tem o nome, nesses exemplos. Na verdade, o primeiro exemplo foi já olhado para a olha, o catnóis, e você pega a curva Z, A, coxinha superfície, anvers, X sur A, A positiva, e você vira essa, então, essa curva, e você faz uma superfície de rotação para X, Z. Então, essa superfície vai no infinito aqui, infinito aqui, mergulhado, e um catnóis. E ele dá um outro exemplo, o mesmo papel, helicoide. Você pega C positiva, e você olha o multigrafico Z égale C vezes Theta, onde Theta é o ângulo do ponto do plano XY horizontal. Isso quer dizer que você pega a X sur Z, pega uma reta ortogonal, você vira essa reta, velocidade constante subindo e descendo. Vamos ver as fotografias dessa mais tarde, não vou tentar fazer esse desenho. Helicoide. Todo mundo imagina que é um helicoide. Mas essa superfície é muito, muito complicado. Parece simples, mas é complicado. Dentro desse papel, ele faz uma coisa mais, muito interessante, que permitiu, antes dizia, a teoria de funções holomórficas dentro ou assuntos. Ele mostra que M é mínima, é a mesma coisa que fala da curva de média de M se anula em cada ponto, quer dizer que em cada ponto, M curva para a direção do normal, a mesma quantidade que a mesma curva em direção mínima do normal. tem equilíbrio em cada ponto de superficie, isso é um curva principal da curva de capa 1 em direção do normal em P, quer dizer que essa curva aqui curva mesmo quantidade em essa direção menos N de P. Em cada ponto de superficie, você tem um equilíbrio desse tipo, curva mesmo quantidade dessa direção dentro dessa direção. Esse ponto, esse ponto, esse ponto. Isso dá imediatamente que um subjetivo convexo nunca pode ser mínima. Convex, nunca é mínima. Porque em cada ponto aqui, você curva sempre nessa direção. E também, se você tem superficie desse tipo, curva muito aqui e pouco aqui, não é mínima. Aqui, curva muito aqui e pouco aqui. Então, não, não. E vamos ver um pouco mais tarde que essa condição aqui do ponto de vista físico, é realizada nas peliculas de sabão. Uma pelicula de sabão é mínima porque a tensão superficial faz que essa condição é satisfeita em cada ponto. Se a pelicula de sabão existe, vai ter em cada ponto a curva com a curva zero. Essa condição foi muito interessante e antes que eu dar essa interpretação, teve uma pessoa que se chama Shirk em 1831, que há cinco famílias de soluções dessa equação sobre dominos do plano. E hoje seis suficientes, duas delas, se chama suficientes de Shirk. E você vê uma na cobertura do livro do Manfredo e outros em muitos lugares. E a ideia de Shirk deve buscar uma solução de f em escrição de f como função de x mais função de y. Coloque essa dentro dessa equação. Fazer uma separação de variáveis e você vai ter duas equações diferenciais ordinárias e você resolve essa. E ele acha algumas soluciones. Uma esteve essa log cosinus y minus log cosinus x e quando você olha onde essa função de f é definada. por exemplo você pega x menor que pi sobre 2 y também um quadrado e o gráfico de f sobre sobre esse quadrado tem essa cara ou se veja essa muitas vezes no físico mesmo. A sintótica essa faixa vertical aqui essa faixa vertical aqui e aqui faz essa vai atrás. E esse gráfico sobre o quadrado da cara aqui pi pi Também essa funcione gráfica sobre esse quadrado aqui sobre esse quadrado aqui etc. etc. Tudo é a checkerboard the black squares of a checkerboard infinito. Então, um gráfico sobre essa quer dizer que aqui você vai conseguir ter essa superficie atrás aqui depois você continua aqui e um variante para dois translações horizontais e dois pediáticos. avariante par x y x mais 2 pi y x y o grupo en genre para essa translation. e também ele escribe outra solução dessa equação é z é igual 5 x co y vamos falar dessa subfici pouco mais tarde aqui essa vai não para uma translação verticale. Se eu dessine o suficiente completo aqui você imagina dois planos verticales que se encontram nos chichos z então dois planos que se encontram aqui e a subfici ten essa cara mais continua em cima continua aqui e esse plano é asymptotico um plano asymptotico um plano asymptotico e invariante par uma translação verticale outro subfici de Scherck é simplement periódico e outro é double periódico agora Riemann Schwarz Weistra faz as coisas muito interessantes nessa teoria porque essa condição de equilíbrio aqui que a subfici curva mesma quantidade para n que para minus n quer dizer que a aplicação do Gossi é conforme meromó meromó fica quer dizer seguinte você pega M e aqui esse ponto P normal P P com o unitario você pega o disco de plan complex U então U mais de Z menor que 1 e pega uma paramilização aqui de uma vigilância de P sobre M conforme paramilização Phi Isoterm Olha a application de Goss sobre o unitario que pega esse vector de N um P e faz translação na origine do unitario e depois você faz proteção estereográfica no C bar esse ponto aqui essa composição é G de Z e essa application é metamorfica quer dizer que você poderia estudar esse subfacil como a teoria de funções holomóficas e Riemann Schwarz e outras pessoas saber de nós saber como olhar uma paramilização de subfacil mínima com essas funções holomóficas e quando você conseguir uma paramilização de uma subfacil para funções holomóficas você poderia estudar a subfacil com essas coisas holomóficas e você poderia dar exemplos mas é muito difícil de ver a subfacil em termos de essas coisas holomóficas vamos ver que o catenoid é a parte real de uma função holomófica e o helicoid em parte complexa dessa mesma função holomófica vamos ver que a subfacil shirk simplesmente periódica é a parte real de uma outra função holomófica e duplamente periódica é a parte complexa de uma outra função holomófica então cada subfacil mínima tem um conjugado e tem relação muito forte dentro da subfacia e conjugado na verdade vamos ver que tem uma deformação contínua da subfacia conjugada que conserva localmente a métrica da subfacia isso se chama a subfacia associado e isso é evidente para essa representação de Baistras que você começa com a subfacia de Riemann se você não gosta de subfacia de Riemann vamos poder trabalhar localmente pego o disco unidade para começar você pega aqui uma função metamófica você pega uma forma f de z de z holomófica você pega um número complexo de comprimento um você fabrica como isso uma função holomófica da subfacia de Riemann dentro de C3 holomófica em termos de F G é esse número e é dado par uma fórmula se θ é igual antegal z0 a z a primeira coordenada aqui é 1 g de quadrado segunda i 1 mais quadrado tercia é 2 tudo isso você multiplica para f de z de z f de z de z f de z de z e você coloca esse número em frente de tudo isso é um vectório de C3 número complexo número complexo número complexo quando você faz essa integração claro que tem um pequeno problema aqui porque só essa antegal depende do caminho que você escolha desse ponto a esse ponto mas se não tem problema no período essa coisa é bem definida em todo lugar é definida sobre o recubrimento universal dessa superficie e o que acontece é que a parte real dessa é em superficie mínima dentro de E3 m deta a parte real de cic deta é mínima e tudo o superficie mínima tem uma permissão desse tipo qualquer suficiente mínima dentro de E3 existe um superficie de Riemann existe Merrimorph G existe un form Holomorph FZDZ tal que a superficie é igual a essa coisa você pode pensar que bom o sujeito é terminado uma função variável complexa você conhece tudo mas infelizmente não funciona com isso porque você não consegue estudar essa superficie facilmente quando você sabe G e F difícil ver que é as propriedades de M essa M M0 e M pi sobre 2 são conjugadas as funções coordenadas de M0 X1 X2 X1 X2 X2 X3 e a função conjugada aqui X1 X2 X3 são as funções harmônicas conjugadas quer dizer que X1 mais I X1 é holomórfica então essa superficie aqui e o conjugado dessa e para catenoide tem helicoide shirk número 1 tem shirk número 2 e vamos ver outros exemplos dessa coisa e para cada θ você tem uma família que vai de uma a outra Mθ e tem uma coisa muito interessante que se você mora sobre M0 e você faz a geometria perto de você a medida dos ángulos os comprimentos e tudo para essa deformação essas medidas não mudam quer dizer que essa superficie aqui para tudo θ é isométrica localmente a M0 então catenoide e helicoide se você mora sobre uma dessas superficies você não vai ver diferente localmente precisa olhar dentro E3 para ver que uma coisa diferente acontece agora tem uma coisa mais importante que acontece nesse momento Schwartz sabia que uma função harmônica real sobre uma reta se estende para a simetria do outro lado da reta para ser harmônica ele utilizou isso para mostrar que si M minima tem reta na fronteira M se estende par rotation rotation de pi para essa reta e quando você faz essa rotação que você tem do outro lado insufici mínimo também que não tem singulidade sobre a reta entre direta isso é muito muito útil para essa teoria porque suponhamos que você pega um polygon um polygon e suponhamos que sabe que tem um suficiente mínimo como essa fronteira fazer a rotação para essa reta. É suficiente, se estende. E para qualquer reta que apareça, você continua, faz todas as simetrias, e se você começa com um polígono simpático aqui, os ângulos simpáticos, você vai ter uma tessellação de espaço, você vai conseguir um superficie mergulhado, mínima. E esse superficie vai ter muitas simetrias. Aqui você vai ter uma simetria de translação aqui, que manda essa sobre essa. Vai ter também uma simetria vertical, que manda essa embaixo. E vai ter uma simetria que manda essa aqui. Vai ser, principalmente, periódica. Periódica. Então, Schwarz fabricou cinco superficies diferentes, dessa maneira, triplemente periódica, mergulhado dentro do R3, que tem a propriedade que essa superfície separa R3 em dois pedaços congruentes. Tem a simetria que manda um lado sobre o outro. E essa simetria é, simplesmente, essa rotação para essa reta. Por exemplo, a rotação para essa reta deixa M invariante e manda um lado sobre o outro lado. Os dois lados são congruentes. E essa coisa aqui, muitas pessoas que trabalham na física chimica e cristalográfica, vêem essa nos materiais. Quer dizer, vamos ver daqui a pouco as imagens de polymers, sequências desse tipo, que separam espaço e que têm a mesma cara que a superfície fabricada para Schwarz, mínima. Então, tem um início d'interesse aqui. Um problema que a gente viu aqui foi o problema de começar com o Polygon. Como achar um suficiente mínimo que tem essa fronteira? E falam que utiliza uma película de sabão. Esse problema tem nome e celebre, é o problema do plateau. De achar um suficiente mínimo que tem na fronteira, uma curva de Jordan-Dado. Eu vou agora utilizar uma tecnologia moderna, porque isso foi o último século, agora é esse século. Vamos ver essa para técnicas modernas do computador. Vamos tentar ver essa. Primeira vez da minha vida, que eu faço tantos tipos desse tipo. Não vejo nada. Ah, tá bom. Sponsoring. Os vídeos que você vai ver aqui foi feitos para Jean Brett. Jean Brett trabalhou no museu à Paris, Palais de la Découverte. Foi responsável para um lado científico desse museu. E foi uma pessoa que gostou muito da matemática, como nós gostamos da matemática. E você vai ver os vídeos que ele fabricou aqui, com muito cuidado, de subtítulos mínimos. Conrad Polkier também trabalha muito com computador e a realização de subtítulos mínimos. E David Hoffman. David. Você vai ver aqui o que ele faz dentro desse assunto, mas foi ele que, ou quantos anos atrás? 20? 15? 20? 20? 20 anos atrás, consegui utilizar o computador para ver uma coisa que a gente não sabia ver antes nesse assunto e que foi responsável para um desenvolvimento muito importante na Teria. Então, aqui um exemplo que eu conheço, onde o computador, mais David, mais Bill Meeks, foi uma contribuição muito importante na Teria. Aqui tem um pedaço de catenoide e tem dois catenoides, da mesma fronteira. O que você veja no exterior aqui, esse pedaço de catenoide, você pode ver com película de sabão. Outra solução catenoide, da mesma fronteira, é instável. Você não vai conseguir ver essa com... Polha? Não, bolha é... É bola. Não, bola é... Bola de sabão, quer dizer, cobertura média positiva. A pressão de um lado é diferente do outro lado. Película... O que a gente vai ver muitas vezes aqui são pontos críticos do funcional área. Esses pontos críticos podem ser pontos localmente mínimos do funcional área. e podem ser pontos críticos instável. Então, pode ter... Difícil vai ter máximo, mas pode ter mínimo local, pode ter um ponto crítico instável. Essa súplice mínima aqui, laser, laser, é instável. Você não vai ver essa com filme de sabonete. aqui é um helicoide que é bonita, mas não é um helicoide verdade, mas é um helicoide que você veja na vida. É uma escada que vai, mas essa escada vai do outro lado também. E não é uma escada do outro lado. Tem essa reta vertical e tem a reta autagonal a essa vertical que vira velocidade constante subindo e descendo. aqui tem um helicoide da natureza. Então, você veja dois spirais e abaixo você tem um pedaço de reta aqui. Vamos tentar ver tudo. Não, você não veja a reta em cima. Mas tem a reta aqui e tem também um cotton thread o chicho vertical lá. Ok? Aqui você tem a família associada que vai ao catenoide ao helicoide. Então, você começa aqui ao catenoide e o gos a aplicação normal aqui é horizontal sobre esse círculo do catenoide. E quando eu utilizo Bairstras aqui gos não muda dentro dessa transformação. Aqui você muda a reta mas a aplicação do gos fica o mesmo. Quer dizer que essa superficie aqui tem mesmo normal durante toda essa transformação. para tudo deita aqui quando você olha essa curva aqui vai um pouco em cima e vai em baixo um pouco mais em cima em baixo mas o vecto normal é sempre horizontal no Equator. Aqui é mais vertical mais vertical e no helicoide é vertical mas o vecto normal é sempre horizontal. E quando você vai em cima em baixo o vecto normal torna vira o círculo horizontal. Então isso é a famí associada do catenoide ou helicoide. Localmente você não sabe onde você é se você mora aqui. Você mora aqui e você mora lá mesma medida na vigilância. Mas dentro do E3 a geometria extensiva é completamente diferente. aqui eu não sou laser não vamos tentar tecnologiar bom se eu não conseguir ver muito bem o que acontece aqui. Se você conseguir é bom mas essa família é associada. Riemann teve um exemplo muito interessante. se você pega um círculo aqui dentro do plano horizontal e mesmo o círculo um pouco mais baixo mesmo o película de Sabonetti dá uma suplice de rotação que é um catenoide e cada curva horizontal é um círculo um círculo. Se você pega a curva em cima e ver um pouco à direita e você coloca na solução de Sabon vai ter um filme de Sabonetti aqui também uma película de Sabon e vai ter uma propriedade marculosa que cada curva de nível vai ser um círculo também. Isso é uma coisa muito muito forte. Cada curva de nível vai ser um círculo rodondo. Essa superficie é analítica. As coisas analíticas não param no ponto. Quer dizer que essa superficie continua em cima. É sempre em círculo. Embaixo os círculos continuam. Um círculo fica sempre em círculo ou pode chegar a ser em reta. Se o raio do círculo vai para infinito vai ser em reta. Mesmo discussão em baixo. Riemann hachei essa superficie que se chama superficie de Riemann com fórmula de vai e ele pega como superficie Riemann um torro rectangular com g de z uma função elliptica com f de z um. É isso aqui e isso aqui. Aqui você tem círculo dentro dos e minima e enfoliazione para círculos horizontais. Continua, continua e aqui o raio aumenta, aumenta, aqui o raio vai para infinito e em reta. Em cima dessa um círculo raio muito grande, muito pequeno, pequeno, pequeno e em reta. E você vai melhor nessa imagem aqui. Essa superficie é invaliente para translação desse ângulo. É simplesmente periódico. E esses finos aqui são asentáticos aos planos horizontais. Vem de toda a direção em plano horizontal. Aqui, atrás, aqui, aqui. Mesma coisa aqui. Cada um é asentático em plano. Então, com uma função ellíptica sobre o toro, o imãn consegui fabricar essa superficie. Isso é um decenho boa da superficie e, dois planos verticais que você faz decimulização, sinch x vezes sinch y. E, agora, é associado ao shirk. você vai da dupla metriperiádica à sapo metriperiádica. A superficie é o countergado da superficie. Agora, schwarz, considere o problema seguinte. Ele olha um tetrahedron regular. Aqui, você tem um tetrahedron. ângulo aqui, desse pré-ângulo, é pi sobre 3. Pi sobre 3, pi sobre 3. Cada ângulo, pi sobre 3. Ele pega essas reitas do tetrahedron. Ele queria saber se existe uma superficie mínima que tem essa fronteira, essa reita, essa reita, essa reita. Então, esse ângulo aqui é 60 graus. 60 graus, 60 graus, 60 graus. E com a formula de Weisskart com funções holomorficas, ele não utilizou películas de sabão, ele mostra que essa subfície existe. Ele escreve a formula para essa subfície que tem essa fronteira. E depois, ele faz dentro esse papel mesmo, a terra, que quando você tem reita dentro para a fronteira de subfície mínima, você pode fazer rotação de pi dessa reita e continua subfície do outro lado. Então, ele faz rotação de pi aqui, rotação de pi aqui, rotação aqui, atrás, e ele continua para cada reita que aparece depois. E a subfísica consegui ah, não, tem coisa, a subfísica ele consegui ter foi essa. Difícil ver aqui, vamos, aqui vamos ver melhor. Aqui tem essa parte do tetraredro regular, aqui. Aqui é a subfísica mínima, começa a fronteira. Quando você faz simetrias, você veja tudo essa subfísica para si. Essa subfísica é triplamente periátrica mergulhada. E você veja muitas direitas sobre essa subfísica, aqui, 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 aqui. Esse quadrado aqui, direitas, você veja embaixo, atrás, ou em cima, porque é triplamente periátrica. E dentro dos dois, você veja um ângulo. Você veja um quadrado e translação desse quadrado vertical. E a subfísica dentro dos dois é o pediculo de sabonete com essa fronteira. É topologicamente um anel. Então, dentro desse anel mínimo, você pode fazer todas as simetrias e ter mesmo solução no final. E com filme de sabonete, como você conseguir mostrar que essa subfísima exista? Pega essa e para quando esse ângulo aqui é 2π sobre 3. Tudo esse subfísima existe. Claro que se você para em outro ângulo que não é 2π sobre 3 e você faz as simetrias, você vai ter problema que não pode ser mergulhado e também se esse ângulo aqui não é 2π sobre inteiro, quando você vira aqui você vai nunca parar. Então vai ser muito singular em cada ponto aqui. Então 2π sobre 3 funciona. Isso é anterior dessa subfísima mínima de Schwartz e quando você faz o subfísima associado ao subfísima de Schwartz você vai ver uma outra subfísima periódica diferente de Schwartz. Eu vou um pouco em frente aqui. Essa tensão do sabonete esse vídeo aqui mostra muito bem a tensão superficial de un liquido. Aqui enquadrado você coloca dentro a solução do sabon e tem uma coisa metal aqui que vai para encima para a força de subfísima de tensão. Tem outro exemplo aqui que mostra essa. E isso vai tirar tem força dentro dessa pellicula de sabon que tira a subfísima e por isso que tem uma subfísima mínima minimiza área. Esse exemplo é uma coisa que eu gosto muito mas só eu gosto muito eu acho. É muito estável. A subfísima mínima que é um pelliculo de sabon é muito estável. Aqui você tem um exemplo onde uma curva de Jordão tem duas soluções mínimas. Tem uma lá você veja essa e tem outra mínima tem duas soluções com a mesma fronteira. Se você tem duas mínimas locais você tem um ponto crítico entre os dois. Você tem suficiente mínima grande e sum. E você não veja isso na sabonete porque é instável. A coisa instável você não consegue ver. Arthur Frey arquiteto alemão que fabriquia as coisas em Alemanha com teoria de sufici mínimas. Ele colocou essa na solução de sabon e que vai sair sufici mínima com obstáculos. Você veja essa aqui. Essa marcada ponta vai ser sufici mínima. E com essa ele faz um modelo mil vezes mais grande para fabricar os tetos dos edifícios ao Olympic Games em Munich. isso é o platôs lourdes. Eu vejo que eu não vou ter tempo de fazer tudo essa coisa. Eu deveria escolher rapidamente o que fazer. Fica dois minutos sobre o platô. Começa um pouco tarde. Vamos ficar dois minutos sobre o platô. O platô foi na Bélgica Chemist que faz a experiência de olhar as bolas de Sabonetti e filmes de Sabonetti e ele faz três laws como se chama laws? Leis. Só que filmes, películas de Sabonetti têm pedaços suaves que são sufici mínimas com de médio zero. Têm lugar singular que gráfico esse. Esse gráfico tem retos suaves e sobre cada reto tem três superficies mínimas em contra a reta, três, e as três encontram essa em ángulos igual, dois pi sobre três. E essas reitas têm singularidades na fronteira e na fronteira tem quatro reitas que chegam aos ángulos cento e graus. e o exemplo mais simples dessa é começar com tetra reta regular e pega o bari centro dessa e pega esses triângulos. aqui tem um, dois, três, quatro reitas que chegam ángulo cento e graus e cada reta aqui tem três uma atrás superficies mínimas que chegam ángulo dois pi sobre três. Eu tive alguns vídeos aqui que mostram essa singularidade. Vou mostrar uma ou dois. aqui você veja singularidade lá no laser lá você tem três peliculos de sabonete chegando aqui ángulo cegal. Vamos ver outra singularidade. Ah, isso é boa. Aqui tem lugar suave singular, tem três coisas chegando, mas aqui tem singularidade com quatro reitas chegando ángulo cegal. Seis pedaços suave dimensão dois. Então, Plato faz essas observações, foi 1850, 60, mais ou menos, e muito rápido a gente conseguiu demonstração sobre o fato caminha mais curta dentro desse ponto, esse ponto, esse ponto, você pode fazer o seguinte, 2π sobre 3, aqui, 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 essa é mais curta, essa mais essa. ideia porque a suplice minimis deveria se encontrar sobre ângulos iguais lá. Bom, talvez vou em frente, em frente, esse problema é interessante, mas vamos em frente, em frente, em frente, vamos chegar 15 anos atrás, 20 anos atrás, 20 anos atrás, até 1980, a gente conhece a suplice mergulhada completa dentro da E3 mínima, o plano, o helicoido, o catanoido, que tem topology finita, e todos esses outros exemplos periátricos que tem topology infinita. Não teve outro exemplo de topology finita, mergulhada, completa, só o plano, o helicoido, plano, helicoido, e catanoido, 3. Teve na luna do Manfredo, em 1982, que teve à sua cabeça imagina a superficie que tem topologia de um toro de menos 3 pontos, mínima dentro de 3, mergulhada, com 3 finos, a cabeça de ali, ele teve ideia que pobite em fino em cima asymptatica em catanoid, asymptatica em catanoid, em fino em baixo asymptatica em catanoid, e aqui, em fino, a asymptatica em plano, plano, mas aqui, ele não teve ideia geométrica de como foi a superficie, mas ele teve ideia como fabricar uma superficie com essas propriedades como Weierstrass. E Celso Casta, A, G, a representação de Weierstrass dessa superficie, G de Z em constante sobre a derivada de P de Z, em derivada de uma função elíptica, e F de Z e P de Z sobre um toro quadrado. Essa representação de Weierstrass para C bem escolhida ou para P a função elíptica bem escolhida dá a superficie que tem essas propriedades aqui, que essa é mergulhada, essa é mergulhada e essa é mergulhada. Mas as pessoas dessa época não podem imaginar mesmo a topologia aqui. como a superficie pode ser aqui? Não teve na cabeça a topologia dessa superficie. E eu me lembro que Bill Meads está em conferência à Paris em 80, 81. Ele fala que tem essa aluna ímpar que acha em superficie que teve três finos mergulhados. Mas talvez seja mergulhado essa superficie. Ele voltou para Amherst depois e David Hoffman tentei ver essa superficie no computador. Nessa época não teve muito know-how com o computador e equações nessa visualização. Então, não foi evidente ver a superficie aqui. Agora, todo mundo no mundo mesmo conhece essa superficie. Essa superficie é mervejosa. É uma beleza porque é um objeto novo na natureza que existe matematicamente para nós. É uma coisa de topologia muito interessante, geometria muito interessante e do ponto de vista artístico. Olha, para mostrar que essa superficie esteve mergulhado, acho que, desculpa, David e Bill, mas vou passar outra coisa. porque não tem tempo. Vou terminar com a pesquisa que a gente faz hoje. Então, o problema que a gente quer saber é com essa topologia determina a superficie mínima mergulhada completa dentro do E3. Tem dois termos de Bill e eu que se a superficie mergulhada completa e mínima e tem topologia do plano quer dizer que é um plano unilicoide. Não tem outro exemplo. Só o hilicoide e plano são possíveis sem plenão conexão. Tem o termo de Pascal Collin se a superficie tem topologia de Nanel, quer dizer un-conexo, é igual a uma catonoide. São os dois termos que falam que para essa topologia você tem só esse exemplos e não tem outro termo general, tentaremos mais com outra hipótese diferente, mas que são as outras possibilidades? coisas. Por exemplo, a primeira coisa que existe uma homoemorfica em todo minuto ponto, em todo minuto ponto, quer dizer que é possível pegar um helicoide e coloca um handle. E isso foi realizado recentemente. Aqui tem um helicoide, essa coisa fora de compacta e asintática é um helicoide, mas tem topologia lá, tem um handle que faz em todo minuto ponto. Isso foi feito para Hoffman-Casher-Way e Hoffman-Weber-Evolve. E, vou terminar com essa conjectura, para qualquer entero positivo G, existe só um exemplo de um suficiente mínimo completo mergulhado de gênero G com um fino. Tem duas partes dessa conjectura que a gente não sabe que existe e que é única. Obrigado. Pergunta? Pergunta. Eu queria, por isso, na deformação em paz, no catenoide, no helicoide, a tecnologia muda. É, isso é deformação local, mas definida sobre recrubção universal globalmente. Essa representação aqui, sobre insuficiência rimã, se você quer que seja bem definida, tem problema de períodos, períodos. e se você vai até recrubção universal, não tem problema de períodos, é bem definido. Aqui, para o catenoide e helicoide, é uma boa pergunta, porque o que acontece para o catenoide e helicoide com esse ponto de vista? se você veja como as pessoas escribam catenoide generalmente, eles têm catenoide e um cilindro e sem estrela, eles escribem g de z é igual z e f de z é igual an sobre z quadrado. E as pessoas escribem helicoide, sobre c g de z é igual z não, g de z é igual a exponencial de z e f de z é igual i l'exponencial de menos z. Então, quando você olha essa, não parece que uma é como conjugada do outro. Mas o que acontece se você pega o catenoide aqui e você pega o recrutement universal para exponencial e você leva g aqui. Então, se chama isso pi pi de g e mesmo z vou falar z e exponencial de z exponencial de z e você e você faz mesma coisa como f f de z de z e você calcule que você tem você vai ver que você tem e exponencial e no e exponencial de z de z então catenoide de pont de biche de revêtement universel e exponencial de z e exponencial f exponencial de menos z como você leva an sobre z de z e helicoide e exponencial de z e exponencial de menos z então essa é e vezes essa então sobre recrutement universal tudo bem mas embaixo é deformação local e simétrica bem definida sobre sap mon conexão obrigado Obrigado, senhor.